Me leva contigo Me leva contigo Baby, fala comigo De seu corpo perigo Me apaixonei por ti Me leva contigo Baby, ouça o que eu digo Pinta e borda comigo Faz o que quiser de mim Me leva contigo Tá na cara que você tem medo Isso aumenta a nossa solidão Tá na cara que você tem medo Não entrega mais teu coração Ah, sou dependente desse amor Faz tanto frio sem o teu calor Me leva contigo Ah, sou dependente desse amor Faz tanto frio sem o teu calor Me leva contigo Oh, 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 oh Me leva contigo Baby, ouça o que eu digo Pinta e borda comigo Faz o que quiser de mim Me leva contigo Tá na cara que você tem medo Isso aumenta a nossa solidão Tá na cara que você tem medo Não me entrega mais teu coração Ah, sou dependente desse amor Faz tanto frio sem o teu calor Me leva contigo Ah, sou dependente desse amor Faz tanto frio sem o teu calor Me leva contigo Tá na cara que você tem medo Isso aumenta a nossa solidão Ah, sou dependente desse amor Faz tanto frio sem o teu calor Me leva contigo Ah, sou dependente desse amor Faz tanto frio sem o teu calor Me leva contigo Me leva contigo Me leva contigo Me leva contigo